O ex a vida Vem, tem, ganha Sim, é uma Amarazio, carrega O que me contem A reivindicência O que é isso? O ocidente Eles têm marcas Nessa gente Beijos pra vocês assim, ó Beijos pra vocês Acha que eles têm Seguindo A minha primeira Se na cidade Saia do caralho, ô seu caralho Passei com a fogueira, em casa Fala-se, eu vim te fazer